e salve galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de quem hoje a gente tá junto e misturado fala aí fórmula que calma onde a gente vai ter o meu hoje eu tô de carona que vai me levar isso aí gente ontem eu estava em casa trabalhando cansado e pensando caraca que que eu vou fazer amanhã aí o destino tá caindo gente o destino não vai cair não aí tinha a família que falou bora eu falei bora bora pra onde não sei vamos fazer alguma coisa vamos fazer nada juntos vamos ver o que vai rolar se rolar sol a gente vai pra piscina se não rolar a gente pula na chuva vamos fazer marquinha de biquíni vamos fazer marquinha de biquíni aqui no maricá ônibus é de graça então a gente vai ser maneiro cara a gente vai fazer alguma coisa eu trouxe o patins elas estão de bicicleta gente alguma coisa a gente vai fazer vira pra cá ó eu tô dando as coordenadas não sei onde é né bora direita eu tenho problema eu tenho problema com eu tenho problema galera com direita e esquerda entendeu tem bastante problema mesmo agora a gente vai pegar a orla ali todinha da praia calma aí meu filho fica aí ó deixa nem a gente conversar não é gente pra você que não me conhece ainda é muito prazer tá meu nome é rita eu sou eu sou minha fuxiqueira eu tenho dois canais o canal de babado e o canal de babado tá parado o babado tá parado só calma aí vai cair de novo esse negócio ô trem e aí já falei palavra pô como ela corta né eu tô mostrando até meu sutiã estamos chegando aqui na aula da praia é lindo gente vou mostrar pra vocês aí então é isso gente chegar lá a gente mostra direito esquerdo pra cá olha aí gente a praia olha aí ó como é que já vai vai dar qualquer coisa você só faz assim ó agora ela não vibra mais aí ó é de como usa o chupador aí de vidro gente não é chupador não é o negócio de segurar o celular tá deixa uma pornografia aí gente menos de outro homem que a gente tem aqui oi jesus é gente é a ventosa a ventosa ai perda esse vídeo fica cheio de pia se eu mostrar praia que é melhor que eu ficar quieta chegamos aqui na casa de jaque e vamos aproveitar esse sol maravilhoso gente curtindo essa piscina top topzera olha que dia lindo que dia incrível lembrando que ela está de mudança então de vez de ajudarmos na mudança nós vamos fazer o que curtir deixa isso aqui pra depois depois a gente dá um jeito né vamos aproveitar aqui já que esse sol apareceu depois de tantos dias de chuva já peguei você pulando hein gente que maravilha que delícia e agora falta eu né olha que maravilha agora falta jaque já que sumiu gente que delícia eu falando delícia tô aqui torrando no sol ai gente partiu gente eu vou lá eu tava no pior e você tá no pior eu deveria tá o que gente trabalhando cheia de coisa pra fazer minha casa tá revirada mas a gente nunca sabe o dia de amanhã né eu vivo hoje eu sou assim me chamou eu largo tudo só se for um compromisso que eu não posso realmente largar mas você acha que eu vou ficar me preocupando em limpar a casa em arrumar a casa e fazer não sei o que não a vida é muito curta bora curtir a vida cara eu não posso esperar ó a dona da casa tá curtindo que delícia vai entrar gente que delícia vai entrar gente música mas aqui eu She got the glitter and the fame And I, I just wasn't enough for you I, I, I Wish you could be happy, happy, yeah, yeah But I can't lie, lie, lie L.A. made you crazy, crazy, yeah, yeah You don't care what's real no more No, you don't want me anymore You only one what you can't afford Hora do almoço E olha que chique, temos mesa posta para quentinha, gente Que maravilhoso Agora eu vou pedir pra Jaque, vou pedir não Ela que me falou que ela vai fazer uma técnica aqui Que eu vou ensinar pra vocês, gente Como é que é, Jaque? Vou tentar Ó, pegou a quentinha Pra você enganar o marido, enganar a visita Eu acho que vai cortar Eu acho que você tem que virar Não, não, você tem que botar a tampa Bota a tampa Aí vira aqui, de cabeça pra baixo Não, vira assim Aí corta o fundo e depois você vira de novo Não sabe nem fazer Não, menino, acho que é reto assim, não? Assim vai cortar a comida Não, acho que aqui em cima Que a comida desceu Gente, se liga nessa dica E agora? Dica que já deu tudo errado Era pra você ter botado Era pra virar coisa pra tampa Agora faz aqui outra diferente Agora já fez a merda Não é que eu ensinar nem sabe Vai Vai, tira o prato agora Ah, ó a comida aí Pronto Pode Pode entregar pra visita Assim, que a visita nem vai saber Que é quentinha Agora vamos fazer Vai, vamos fazer direito Agora vamos fazer direitinho Sério de eu, hein Ia fazer merda Quer ensinar a fazer, nem sabe Olha, ela fez suco de acerola, gente Fresquinho Maravilha Estamos aqui, ó Enrolados na toalha Vai, agora sai Não tira a tampa Não tira a tampa Vai narrando, Rita Isso Vira Vira Bota no prato Não, acho melhor você não virar aqui Porque isso aqui é boleado Vira aqui que é reto Pronto Comida desceu todinha Você corta aqui reto Pra tirar o tampão Aí agora você vai Pegar isso aqui e botar no prato Isso, bota assim Aí depois você corta a lateral Vai, vira Tira a tampa E corta só aqui Tira a saia Porra Esse aí veio mais bonito Agora qual que saiu mais arrumadinho? Esse aqui, ó Abre um tampão agora Vamos lá Abre um tampão naquele dali agora Vamos ver, gente Qual que vai ficar melhor A engenharia Aí o povo assistindo Até falando Não era mais fácil Comer na quentinha? A gente quer ser chique hoje Gente, a gente vê essas coisas No Tik Tok A gente quer aprender Aí Tampão Tampão Isso Vai Aí bota o prato Aí vem Virou Tira a tampa Ah Uau Que Deu aquela sagu Agora Bom, gente Bate aí nos comentários Qual forma vocês acharam melhor Melhor comer direto daquilo É Então é isso Agora a gente vai comer aqui Daqui a pouco a gente volta Ah, melhor Olha só É frango a parmegiana Dela é com legumes Porque ela é fitness O meu é de já Que tem fritas Hum Pior Pena areia Caipirinha Água de coco E cervejinha Ai, gente Agora viemos aqui, ó Pegar o Porra do sol não, né Porra do sol é Porra do sol Não Ah, então Tá certo, gente Porra do sol Na praia Olha que maravilha Molhar o pezinho É Aqui é um É um afogamento Gente, vocês podem ver A gente tava conversando aqui com o Jack O tanto de homem Que tá com a vara Estendida A gente tinha pra perguntar pro homem Moça, só vara Moça, só vara aí Estendida aí Não, eu perguntei só pro homem Se tava dando peixe É muita vara Entre dezembro A fevereiro Dá pra entrar nesse mar aqui Só pra você ver um dia Calmo Como hoje Ele tem que ir É Dá pra entrar Hoje tá tranquilo Não tá batendo tanto, né O dia que eu entrei Não, não tá batendo nada O dia que eu entrei Você ia entrar Ah, eu tenho medo Primeiro que a água Vai ficar clarinha Eu me afogo no raso Tiradinho Agora não, bota o pé Não, bota o pé não Não, pé vai botar assim Antes de ver Você tem medo Não gosta de água gelada? Vai lá, pô, minha Que eu vou te filmar Você Gente, os homens da vara Aquele povo lá Estão tudo com a vara Pra fora Tentando pegar peixe Botar o pé no mar É o que? Dá o que? O que? Dá nada Não sei não Dá alguma coisa? Desisti Desisti, tá muito gelada Ela falou que tá gelada Então não quero mais Tá o que? Tá gelada Vai O dia que eu entrei, ela ia entrar Primeiro que a água tava de marinha Tá gelada Vai, que é a quentura de café Tá muito gelada Tá muito gelada Da piscina que a maior delícia A noite chegou por aqui e eu resolvi fazer algo para comer E o que, gente? Dobradinha Nunca fiz na vida Mas quando eu sismo, ninguém me segura Falei, eu vou conseguir fazer e eu vou fazer E ponto final Aqui eu já tenho todo o bucho já limpinho Ó, peguei receita na internet, né? Dei uma olhadinha lá Recorri também a minha mãe e o André Eles têm costume de fazer Meu pai também Já fez Então saí perguntando a eles se tava certinho, né? Se tava limpo direitinho, ó E eles me deram um ok Agora falta só cortar mesmo Pra deixar bem pequenininho, ó Porque tá bem grande Aí eu vou cortar os cubinhos O que temos aqui de ingredientes? Bacon, calabresa, tomate Cenoura, batata Cebola triturada O alho ainda tá na geladeira Vou fazer com feijão branco E aí eu já cozinhei um quilo Mas só vou usar menos, né? O resto eu vou congelar Eu devo usar aqui em torno de umas 400 gramas Porque eu tenho pouca dobradinha E um quilo seria muito E como uma boa dona de casa Eu já tenho aqui alho triturado Que isso aqui facilita muito a nossa vida Então é isso Agora eu vou picar isso aqui, né? Tudo cortadinho Deixar tudo pequenininho Pra começar o preparo Já cortei o bucho, né? E já escaldei quatro vezes A primeira escaldada Eu coloquei vinagre junto, tá? Depois eu só escaldei com água normal Fui trocando a água Até fazer quatro vezes E não senti mais cheiro nenhum Sabe aquele cheiro de bucho Quando tá cozinhando? Aí sim eu tive a certeza Que ele já tava bem limpinho Agora eu vou botar aqui pra cozinhar Nessa panelinha Que eu adoro, ó Uma panela tá com feijão E a outra panela tá com o bucho Vou colocar nesse fogo aqui de trás Que é o mais alto Pôr pra cozinhar Quando ele estiver bem molinho Eu começo a fazer tudo o preparo Não posso esquecer de pôr o sal pra cozinhar, né? Porque senão vai ficar sem gosto Só que também não pode botar muito Porque o bacon e a calabresa já tem sal Só pra dar um gosto mesmo Com o bucho já cozido Já verifiquei Tá bem molinho Em uma panela grande, né? Eu acho melhor pra mexer Eu vou adicionar aqui o azeite E colocar o bacon pra fritar A quantidade é a gosto, gente Eu não faço nada por medida não Eu gosto de fazer a gosto Coloquei o bacon pra fritar de um lado E a calabresa do outro Que assim vai mais rápido, né? E aí depois quando já estiver tudo douradinho Eu misturo os dois Pronto, ó Tudo douradinho Aí agora eu vou adicionar aqui o alho e a cebola Uma colher de alho E aqui eu triturei uma cebola inteira Gente, gravar com uma mão é muito ruim Tá dando pra entender, né? Agora eu coloco a batata E a cenoura Adicionei água Vou colocar o sal também Eu gosto de congelar o molho de tomate Sempre em potinhos assim Porque aí já é a quantidade certinha que eu uso Esse pote é bem pequeno E aí eu vou colocar essa pedrinha aqui A metade dessa pedrinha eu vou adicionar aqui dentro Os temperos Você também pode usar temperos assim É naturais, tá? Se você gostar, ó Tem várias opções Eu vou usar aqui coloral Deixa eu achar meu coloral Acho que tá aqui Vou usar coloral pra dar uma corzinha Já ia esquecendo do tomate E aí esperar essa batata aqui, ó Ela ficar macia Na verdade é mais a cenoura, né? Que a batata é rápida Aí depois é só misturar o bucho e o feijão E tá pronto Só deixar ferver um pouquinho e tá pronto Ó, com tudo fervendo Tá quase macio já, gente A batata já tá molinha, né? E a cenoura já está quase ficando boa E aí chegou a hora de adicionar o bucho aqui Junto Deixar fervendo aqui junto E por último Eu coloco o feijão E depois por último mesmo Aí eu coloco a cebolinha e o... Acho que coentro, né? Que eu cortei Cheiro verde Eu nunca sei identificar um ou outro, gente Mas eu compro aquele que já vem junto com a cebolinha, sabe? Por último eu adiciono o feijão aqui Olha, mozinho Vem ver Nossa, tá lindo, hein? Olha Que delícia Agora é só comer, gente Prontinho Bem fácil, né? E olha, gente Nossa mesa posta hoje tá assim, simples Mas com muito amor Vamos comer aqui, ó A Beto tá colocando um suquinho de uva Aí pus um prato com um bol, né? Que fica melhor pra comer também Porque assim, tornar alguma coisa aqui Eu gosto de pôr assim Uma pimentinha Vamos assistir ali um filme Estávamos vendo já E é isso E assim vai ser a nossa noite Tá chovendo bastante lá fora Claro, né? Que lá fora não poderia ser aqui dentro Mas tá chovendo bastante Então tá um clima bem gostoso Olha como que ficou isso daqui, gente Bem suculento, ó Uma delícia E aí, amor? Qual a expectativa? A Madeira tá maravilhosa Olha Uma vez que a gente comeu Você tinha que falar Não, a Madeira foi Foi E foi aonde que eles moravam? Era qual casa? Na pequena casa? Acho que foi Acho que era na pequena casa do Barreto, gente Olha quantos anos tem Ah, não E nós comemos isso no meu pai Lembra que meu pai fez pra gente? É É, meu pai fez pra gente Foi esse ano ainda Lá no apartamento dele Bota pra mim, amor, por favor Olha, gente Ai, mas pena que vocês não podem sentir o sabor Nem o cheiro Mas eles vão fazer lá Vão sim Eu ensinei bem direitinho Acho que deu pra aprender direitinho, né? Hum, olha Bom, agora pra eu ficar sossegada Eu quero ver você provar E falar pro pessoal a nota, tá? De 0 a 10 Mas é a sinceridade Tá quente Tá quente Vou esperar ele esfriar aqui, gente Hum Muito bom Delícia E será que falaria Será que é verdade? Muito gostoso Ele 0 a 10 10? Ah Gente, vocês acham que ele vai falar que tá ruim Pra não fazer mais? Muito bom Isso aí Ele vai colocar uma pimentinha, ó Delícia Eita, amor Eu gosto Bem começado Senhor Essa é fraquinha, né? E é isso, gente Olha, tá bebendo um suco de... É o de que? Laranja? Maracujá Maracujá Eu vou beber o de uva E tá tudo certo Gente, agora eu vou comer aqui E assistir meu filme, tá? Depois a gente volta Ou melhor Eu volto amanhã com vocês Que já tá noite Tá chovendo E nem decoração de Natal tirei ainda, gente Olha isso Mas vamos que vamos Como voltamos de viagem As coisas de Natal ainda estão todas aqui, né? Já tá quase chegando o Carnaval, né, mozinho? É, tem que tirar Tiramos até depois, não foi? É, porque eu acho que normal é dia 7 que tira? Tem um dia pra tirar É, acho que é dia 7 que retiram, né? Então a gente vai tirar tudo aqui hoje Tirar esse tapete também Quero sacudir ele lá fora Tá cheio de poeira, né? E passar um belo pano aqui nessa sala Aí o Beto vai me ajudar aqui A retirar tudo certinho Vamos guardar todas essas bolas aqui Essas coisas de Natal, né? Que é necessário Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz Enquanto isso, eu vou deixar vocês acompanhando Porque a gente vai botar a música aqui Por conta dos direitos autorais Vocês não podem escutar o som original, tá bom? Pronto, já guardei tudo E olha como que eu faço, gente Eu pego esses saquinhos transparentes E vou grampeando e guardando tudo Todo ano eu faço isso E minhas coisas sempre estão novas Aí muita gente pergunta se eu comprei Aonde eu comprei E às vezes eu nem sei falar pra vocês Porque eu já tenho tantos anos Que eu tenho as mesmas coisas Principalmente as mesmas bolinhas, ó Eu guardo na própria caixa O pisca-pisca eu boto na própria caixa também E vou separando assim Depois eu fecho a caixa, né? Lacro Deixo escrito Natal e guardo Aí eu só mexo no final do ano Essa caixa aqui é a mesma coisa, ó Botei já o Papai Noel ali Tudo enroladinho no saquinho, ó Bonitinho E aí agora é só fechar aqui certinho Finalizamos a sala Já retiramos tudo que era de Natal Agora acabou de ver, gente Já vou me preparar agora Pra enfeitar pra carnaval Depois pra Páscoa E assim vai Vou mostrar pra vocês como que ficou A mesa já não tinha nada Tem que passar um álcool aqui Tá vendo? Tá embaçado A mesa já não tinha nada A porta retiramos, né? Tudo que tava na porta Aqui em cima também tá bem simples Aí vindo pra cá o sofá, ó Toda almofada de Natal Tudo retiramos Tudo que é de Natal retiramos, tá? Ó, tudo arrumadinho Coloquei essa manta aqui Essa almofada mais simples Nessa parte de cá Ficou só o poltrono E aí aqui tava essa mesa, ó Essa aqui Aí eu tirei de lá e botei pra cá Vou molhar a planta Vou ver se eu me acostumo com ela ali naquele canto Porque como saiu a árvore Eu fiquei sentindo falta E aí por enquanto está assim Molhar aquela planta ali do cantinho também Ó, o sol lá fora Tá bem forte Tem que limpar essas janelas Mas aqui já finalizamos tudo Na verdade quem terminou tudo foi o Beto, né? Eu fui fazer outras coisas E ele ficou aqui arrumando tudo E assim está a nossa sala E agora falta Varrer aqui fora Que tá bem sujo aqui também Molhar as plantas Aqui nós colocamos esse plástico Porque tava chovendo bastante E esse banco aqui Ele tem 5 anos de garantia, né? Acho que... Não, 4, 3 anos Uma coisa assim Enfim Mas eu não gosto muito De deixar pegando chuva direto não Aí como bate aqui Respinga aqui Nós colocamos esse plástico aqui Mas aí tá sol, né? Aí daqui a pouco eu tiro Guardo E assim vai Mas aqui tá tudo direitinho Tudo no esquema A grama já tá crescendo de novo, ó Cortamos naquele dia, gente É só chover um pouquinho Cortamos e viajamos, né? É só não ter nem um mês E já tá assim, ó Enorme E olha como a orquídea tá linda, gente Que a Lene me deu Eu troquei ela de vaso Ela tá maravilhosa, olha Cuido dela com muito carinho Ela me deu de aniversário Ela tá linda demais Aqui que deu essa pontinha aqui, ó Amarelinha Mas aí eu vou dar uma cortadinha Eu vi também na internet Que colocar água de batata doce Batida no liquidificador É bom pra orquídea Eu vou pesquisar mais fundo Sobre isso, né? E vou fazer Pra ela continuar sempre assim Pra finalizar esse vídeo com vocês Deixa eu mostrar aqui Esse recebido Esse carinho, né? Que a Cris me enviou Ó, gratidão Cris, moda e cosméticos É a mesma pessoa que vende Aquela bolsa que vira esteira Bolsa térmica Que eu mostrei no outro vídeo A garrafinha térmica Ela vende tudo isso, gente É um porta-joias Deixa eu abrir aqui Olha, veio embalado Aqui tem um zíper, né? Aí abre aqui, ó Olha que graça, gente Que lindeza E aí eu vi que tem no preto Tem também, acho que no rosê Mais clarinho, né? Tem outras cores lá disponíveis Olha que legal Aí a gente pode colocar aqui Pulseira, cordões, brincos, anéis E levar pra viagem, né? Transportar Eu que fico viajando Carregando num saquinho Aí chega lá Tá tudo embolado E esse daqui, ó Vai ser perfeito Agora pras viagens Pra levar, né? Eu vou deixar o telefone Aqui na tela pra vocês Entrarem em contato Tem cupom de desconto, tá? Pra quem quiser comprar E ela não vende somente isso, não Tem várias outras coisas também Muitas legais que ela vende lá Então vale a pena entrar E chamar ela no WhatsApp Que ela vai mostrar tudo Pra vocês que tem, tá bom? Essa semana Chegou aqui os acessórios Da Tati Vanity E vem muita coisa linda, gente Ela sempre me envia Só coisas lindas Eu já aproveitei Pra colocar tudo aqui, né? E levar Pra quando eu for sair Já que Esse final de semana A gente vai dar um passeio Então eu já coloquei Todas as peças aqui E olha como fica super organizado Pendurei aqui, ó Pulseiras Aqui tem pulseiras Tem argola também, ó Brincos Aqui eu coloquei brincos Tem cordões E também tem pulseiras Cabe muita coisa, ó Aqui tem três pulseiras Olha que legal Tem dois cordões Brincos E aqui também Eu organizei todos os anéis Ó Ainda sobra espaço Dá pra fechar certinho E eu reparei Que o meu relógio Ainda cabe aqui também, tá? Ele dobradinho aqui em cima Ainda cabe E dá pra fechar Não arranha Nossa, eu adorei Aí os acessórios Da Tati Vanity, gente São assim, ó Olha que coisa linda Deixa eu tirar daqui Pra vocês verem Os modelos Que linda essa pulseira Atrás tá escrito Love Ó Tem esses aqui também Que é bracelete Olha esses braceletes Você pode usar também Como pulseira, tá? Tem gente que usa Na parte de cima do braço Tem gente que usa Na parte de baixo Como pulseira No meu caso Eu uso como pulseira mesmo Olha que bacana, gente Que graça Minha unha tá enorme já Precisa fazer manutenção Olha como cresceu, gente Olha que lindo Essa argola Tudo dela Olha esse daqui Família onde a vida começa E o amor nunca termina Esse daqui é escrito gratidão E atrás tem uma oração, eu acho Acho que é uma oração Isso daqui Ou várias palavras de Várias palavras boas, né? Essa pulseira aqui Também é a coisa mais linda Ó Muito lindo Tem muita coisa legal Fora as outras coisas, né? Esse brinco também, gente Maravilhoso Eu pedi a ela Um brinco de pérola Ela que montou Do jeito que eu queria, ó Anéis E é isso Eu gostei muito Quero agradecer aqui A Tati Vanité, né? Que me enviou esses acessórios É nossa parceira aí Já há muito tempo E também a Cris Da caixinha organizadora, né? De acessórios Então vou deixar o telefone Das duas aqui Pra vocês entrarem em contato E fazer o seu pedido, tá bom? Elas vêm de online E é isso Eu vou ficando por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um grande beijo Um beijo Bem quentinho no coração de vocês Um abraço bem apertado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau